Salve, salve amigos e seguidores do canal Carros em Detalhes com Anderson Barbosa, sejam todos muito bem-vindos! Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Corolla Autos Premium Hybrid 2024 versão topo de linha. Esse carro que está exposto aqui na concessionária Toyville, eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. O sedã médio mais vendido no Brasil e no mundo tem novidades, parte frontal da grade, novas rodas, o perfil dos pneus um pouco mais alto para trazer mais conforto, o sistema de segurança Toyota Safety Sense tem aprimoramento agora identificando pedestres, ciclistas e também veículos com ACC, mudança de faixa involuntária, pré-colisão com frenagem autônoma e foi adicionado no modelo sensor de ponto cego, sensor de tráfego cruzado. Essa versão conta com teto solar, no interior uma novidade é a saída de ar-condicionado para a fileira do banco traseiro e também painel digital de 12.3 polegadas e recarregamento do celular por indução sem fio e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes do sedã médio da Toyota que agora recebe acessórios genuínos da marca começando aqui pelos faróis que são mais afilados saindo da lateral, vindo até a frente. Todo o sistema de iluminação em LED, exceto luz de indicação que é halógena. Ele tem esse filete menor aqui acima, um outro filete mais abaixo que atravessa toda a parte do final do farol com o DRL diurno que é a luz de condução e também aqui canhão de foco projetor de longo alcance com acendimento do farol alto e baixo automático e também sistema comutativo. A parte mais abaixo aqui, o detalhe do para-choque com esse formato em C, com esse vinco que fica bem aparente com essa peça em cinza metálico e também preto fosco. E aqui o primeiro acessório genuíno, esse detalhe cromado que tem a parte da localização ali onde temos o detalhe do farol de neblina em LED. Sensor de estacionamento dianteiro com alerta de proximidade no painel que é um item de segurança interessante, depois eu mostro para vocês no interior como é o funcionamento. Outra atualização, grade frontal que anteriormente era também em Black Piano, mas era na horizontal. Agora ele é com as aberturas de ar aqui em colmeia, com essas aberturas maiores mais acima e também a parte mais abaixo. E o detalhe também aqui, com toda essa parte em preto brilhante, todo o detalhe aqui na frente do capô e também esse detalhe todo cromado que realmente fica bem destacado aqui na frente do modelo. O detalhe aqui com o logo cromado da Toyota, translúcido com essa parte em azul para fazer referência que é um carro híbrido e também o detalhe aqui no destaque do farol, onde temos os sensores com radar do sistema Toyota Sense Sense que agora identifica pedestres, ciclistas e também veículos. Anteriormente era somente veículos com pré-colisão com frenagem autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária. Mais acima nós temos uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. os vincos que saem lá da parte de cima, vindo até a frente, na parte lateral também. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla. A sua motorização é uma inovação tecnológica, é dada do Prius, o primeiro híbrido no mundo, fabricado pela Toyota em 1997. Trata-se do sistema híbrido Flex, que no caso do Corolla, utiliza um motor a combustão e dois motores elétricos. O motor a combustão é 1.8 com 101 cavalos, torque de 14.5 kgfm a 5.200 rpm. Ele é um duplo comando de válvulas, quatro cilindros em linha com ciclo Actinson e utiliza injeção multiponto. Ele não utiliza correia dentada e sim corrente de comando com bloco em alumínio. Mais abaixo, dois motores elétricos que geram 72 cavalos com torque de 16.6 kgfm. Ele tem a CPU eletrônica mais acima, ela que vai gerenciar entre os motores elétricos e combustão, com uma força combinada de 122 cavalos, trazendo mais economia. Falando em economia, segundo a Toyota do Brasil, a troca do perfil dos pneus trouxe uma eficiência em 12% no modelo, na questão de economia de combustível, que passou a ficar 18.5 litros a gasolina no consumo urbano. E um detalhe, ele não é do tipo plug-in, você não precisa colocar na tomada para recarregar o sistema de baterias. Quando você estiver descendo a serra ou utilizando o freio em uma parte muito congestionada, ele já vai regenerando todo o sistema de baterias ou com o sistema de geradores através também do motor a combustão para poder regenerar o sistema da bateria sem precisar colocar na tomada. Isso também é bem interessante. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vêm de série nessa versão. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota, no capô, manta acústica e também manta acústica entre a parte do painel e o motor, para diminuir o ruído no interior do Corolla, que eu vou continuar mostrando para você, deixe aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal, que mostra os carros em cada detalhe. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação mostrando os carros em cada detalhe, eu convido você a se inscrever em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas, que foram redesenhadas, com a parte diamantada das bordas vindo até o centro, a pintura em black piano, os vincos bem aparentes e um acessório genuíno Toyota, que agora vem de série, porta antifurto no modelo. Perfil dos pneus anteriormente, 225-45, agora passou a ser 215-50, roda de 17 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Corolla, que mede 4,63 metros de comprimento. Vão livre de solo, 15,1 centímetros. Caixaria de roda com esse detalhe que contorna aqui com o vinco, fica bem aparente. E o acessório genuíno Toyota, agora também, são os frisos aqui na parte lateral, cromado com a inscrição Corolla. E também aqui um vinco, da primeira porta até a segunda porta, que fica bem marcante. Um vinco aqui na parte lateral, que atravessa até a parte traseira, na parte da lanterna. A inscrição Hybrid, aqui na lateral do modelo, para fazer referência, que é um carro híbrido. Aqui nessa versão Autos Premium, esse detalhe da coluna A até a coluna C, com esse friso todo cromado. E o detalhe aqui também em preto fosco, assim como essa parte de baixo do retrovisor, indicadores de seta. Novidade agora, sensor de ponto cego, sensor de tráfego cruzado, que não tinha na versão 2023. Rebatimento elétrico também dos retrovisores. O detalhe aqui na maçaneta, que é na cor do veículo, que é prata metálico, aqui no modelo. Também o detalhe aqui, da coluna B, com essa parte em preto fosco. Teto solar, que é somente nessa versão, Autos Premium e GR Sport. E o detalhe aqui, também em preto fosco, finalizando aqui na terceira fileira, com todo esse detalhe cromado. Suspensão traseira do tipo, independente dos vincos aqui, na parte lateral do modelo, que fica bem marcante. Eu quero abrir imagem, para mostrar a parte traseira do modelo, para vocês. Os detalhes na parte traseira do modelo, começam com os quatro pontos, do sensor de estacionamento, com uma letra de proximidade no painel, que é um item de segurança interessante. Depois eu mostro para vocês, lá no interior, como é o funcionamento. Todo esse friso, que atravessa toda a parte do para-choque, terminando aqui com esse vinco, em formato de ser harmonizando, lá com a frente do modelo. Repletor noturno, para ajudar na visibilidade. As lanternas, que saem aqui da lateral, mais afiladas, terminando na tampa traseira, com máscara negra, todo o sistema de iluminação em LED, com esse detalhe aqui, bem marcante, indicadores de seta, e também indicação da luz de ré, somente do lado direito. Esse friso, todo o cromado, que atravessa aqui, saindo das lanternas, passando por toda a tampa traseira, com esse detalhe cromado aqui, mais brilhante e fosco. E também a inscrição Corolla, Autos Hybrid, e o logo, todos com detalhe cromado. Terceira, a lanterna de frenagem, aquecedor do vidro traseiro. Para fazer a abertura do porta-malas, chave presencial no bolso, apertou esse botão, você consegue fazer a abertura, aqui desse porta-malas, que tem capacidade de 470 litros. Se tratando de um sedan médio, tem um bom espaço. Iluminação halógena, esse detalhe que você puxa aqui, tem um kit de ferramentas, com step de uso temporário, com roda em aço, que é o mesmo perfil, do modelo 2023, não teve alteração. O detalhe aqui também, com a manta, para trazer um acabamento melhor. Câmera de rec, depois eu vou mostrar para vocês, lá no interior, como é o funcionamento. E detalhe aqui, na parte de segurança, com lâmpada de neblina, aliás, lanterna de neblina em LED, para aumentar a visibilidade. Falando em segurança, ele conta também, com freios ABS, com EBD, IBAS, assistente de rampa, e freios a disco, nas quatro rodas. O sistema de segurança, também conta com sete airbags, no total, são dois airbags frontais, airbags de joelho, para o motorista, airbags laterais, e também airbag cortina, nos vidros. Os detalhes na fileira, dos bancos traseiros, começam pelo entre-eixos, são dois metros, e setenta centímetros, de comprimento. Coloquei o banco do motorista, aqui todo para trás, vou me sentar, para mostrar para vocês, aqui, essa questão, do espaço, aqui no modelo, sobram praticamente, aqui três dedos, como vocês podem ver, nessa questão, o teto, ele é mais claro, com as alças aqui, iluminação halógena, teto solar, para trazer, mais luminosidade, vocês percebam, que o interior, é bem mais requintado, com esse detalhe, cinza, e também, bege, aqui, no modelo. Portas revistas, somente aqui, para o lado do passageiro, também a novidade, aqui ó, saída de ar-condicionado, para a fileira do banco traseiro, com duas tomadas USB, do tipo C, isso traz, muita comodidade, ela tem a parte, com iluminação, a noite, isso favorece, bastante, para quem vem aqui, na segunda fileira, trazendo mais conforto, revestimento do banco aqui, é em couro, com essa parte aqui, cinza, mais acima, que esse detalhe, bege, com toda a parte aqui, mais lisa, pontilhada com as costuras, e aqui o pontilhado, aqui, ao centro, eu vou descer aqui, para mostrar, ainda, a fileira dos bancos traseiros, cinto de três pontas, e encosto de cabeça, para todos os ocupantes, descansa abraço, com opção para dois porta copos, legal, viajando aí, com três ou quatro pessoas, para trazer mais comodidade, esse botão, que você aciona aqui, para poder estar descendo o banco, ele é bipartido, 60 por 40, quando não puder carregar, algo maior, lá no porta malas, uma escada, por exemplo, pode utilizar dessa forma, descendo os dois bancos, traz mais comodidade, o detalhe aqui, com o ISOFIX, com a fixação das cadeirinhas, em vanx, tanto do lado esquerdo, e direito, e também, alerta do afivelamento de cinto, para os três ocupantes, que estão aqui, na parte traseira, isso é bacana também, a parte aqui, com revestimento em couro, com a linha aparente, da costura, bem macio ao toque, aqui o acabamento, já é bege, também bem macio ao toque, com a parte, com uma costura aparente, com os puxadores aqui, prata, esse acabamento, em black piano, com assondador, do vidro elétrico, com a função alto da hora, e sobe quando toca só, porta trecos, e o nicho aqui, para você estar utilizando, para guardar alguma coisa, e também o alto-falante, aqui na porta, do Corolla, a sua chave, ela é do tipo presencial, com a inscrição Corolla, e o logo da Toyota, do outro lado, esse botão, para você acionar, a abertura da tampa traseira, do porta-malas, e também, o detalhe aqui, com um alarme, perimétrico, e volumétrico, no seu interior, basta colocar a chave, no bolso, ou na bolsa, colocar a mão aqui, entre a maçaneta, para que você possa, fazer a abertura do Corolla, através da Smart Entry, quero mostrar os detalhes, na fileira dos bancos, dianteiros, começando aqui, com o banco do motorista, somente ele, que tem ajuste elétrico, então você consegue, colocar para trás, para frente, a regulagem aqui, da altura das pernas, regulagem da altura, dos bancos, e esse botão, que você consegue ajustar, para trás, ou para frente, a inclinação das costas, para você deixar, de acordo, o seu conforto, e agora aqui, o detalhe também, com um outro item de série, que é genuíno da Toyota, a soleira, com a inscrição, essa lâmpada aqui, azul, também em LED, e esse outro detalhe, com iluminação em LED, fica bacana, a noite aqui no modelo, a inscrição Corolla Hybrid, uma terceira opção, de abertura do porta-malas, e abertura do tanque, de combustível, que são de 43 litros, nesse modelo híbrido, e agora vamos entrar aqui, para conhecer, o interior, do Corolla, Autos Premium Hybrid, de 2023, que já está, em funcionamento, está escutando algum barulho, pois é, carro híbrido, bateria, 100% carregada, então, você tem aqui, um silêncio, muito grande no carro, isso traz, muita comodidade, no modelo híbrido, isso bem bacana, nessa parte do carro, novidade aqui, painel digital, de 12.3 polegadas, em TFT, depois eu mostro, todos os detalhes aqui, dessa parte do painel, uma multimídia, de 9 polegadas, com conectividade, para o sistema Android Auto, e Apple CarPlay, sem fio, do sistema Armand Cardon, com os quatro botões físicos, aqui, para aumentar o volume, colocar a parte Home, enfim, uma multimídia, bem sensível ao toque, em Totscreen, parte da mídia aqui, com a M, FM, estações de rádio, favoritos, USB, Bluetooth, e projeção de tela, voltando aqui, telefone, clicou aqui, ele vai parear, via Bluetooth, com o seu dispositivo, para fazer a opção, do Android Auto, e Apple CarPlay, sem fio, isso é um detalhe, que ficou bem legal, aqui no modelo também, opção aqui, com detalhe do veículo, fluxo de energia, ele está, praticamente aqui, com a bateria carregada, então, se ele estivesse, com o motor a combustão, funcionando, e aparecer aqui, o fluxo de energia, regenerando o sistema, da parte da bateria, mas depois, quando ligar o carro, eu mostro para vocês, informações de rota aqui, com velocidade, tempo decorrido, e autonomia, 662 quilômetros aqui, praticamente, o tanque cheio do carro, pois esse aqui, é um test drive, um pouco uso, e consumo combinado, de combustível, média de combustível, e você pode até limpar, essa parte, com o histórico aqui, do combustível, configurações gerais, aqui do modelo, dispositivos, parte com equalização, de som, você consegue fazer acompanhamento, referente a sistema, com a parte aqui, das configurações do carro, também referente a lâmpadas, enfim, toda uma parte da multimídia, que ficou bem bacana, a utilização que achei interessante, o ar-condicionado, é do tipo digital, duas zonas, todo esse acabamento, em black piano e prata, você consegue colocar, quente e ar frio, temperatura aqui, para o lado do motorista, outra temperatura, para o lado do passageiro, saída do banco traseiro, isso aqui, vai ficar muito interessante, quem é público Toyota, aí, vai gostar bastante, dessa mudança, reuso da ventilação, no interior do veículo, ou a ventilação, vinda de fora, onde você vai direcionar, o fluxo desse ar-condicionado, aqui você consegue, estar aumentando, ou diminuindo o fluxo, e aquecedor, do vidro traseiro, o botão, para fazer, o start stop, aqui no modelo, a ignição no caso, que tem esse detalhe azul, para fazer referência, que é um carro híbrido, e nessa versão, topo de linha também, conta com recarregamento, de celular, por indução sem fio, nessa parte aqui, do console central, se o seu smartphone, tem a tecnologia compatível, você vai colocar, o seu dispositivo aqui, ele vai recarregar, todo acabamento aqui, em preto fosco, em beige, na parte do console central, essa parte em black piano, essa parte prata, aqui, esse botão, que você consegue, estar acionando, o drive mode, se você apertar aqui, olha que legal, ele muda ali, para o modo power, modo normal, e eco, aqui, ele tem o sistema, com tração e estabilidade, do modelo, que você pode estar, ativando, ou desativando, caso você queira, e o detalhe, também com freio ABS, com EBD e BAS, e assistente de rampa, e aqui, a função EV mode, esse aqui, como você está no estacionamento, que eu estou fazendo agora, eu estou utilizando, no modo EV mode, mas, você consegue optar, também, através do motor a combustão, e 100% elétrico, mas vocês notem, o silêncio do carro, está ligado, se eu colocar no drive, aqui, eu já saio com o carro, e você não percebe, o motor do carro, realmente, você não escuta, ele está utilizando, 100% elétrico, câmera de ré, vou colocar a opção, para vocês aqui, ele aparece aqui, as linhas, aqui referente a distanciamento, mas não tem, as linhas dinâmicas, com o ângulo aqui, do volante, mas ele tem, sensores de ponto cego, e também, sensores de tráfego cruzado, está vendo, que está dando alerta, e está virando ali, o pessoal passando lá atrás, e ele está, acionando ali, isso é uma novidade, aqui para o modelo, que não tinha anteriormente, ele tem também, o detalhe, com sensores de estacionamento, dianteiro e traseiro, que ele posiciona aqui, tanto na parte traseira, e na parte da frente, quando você está se aproximando, de algum objeto, isso também, é bem interessante, no modelo, colocando aqui, para o modo drive, ele não tem as opções, aqui manuais, mas você descendo, para o modo B, o pessoal me pergunta, muito aqui no canal, isso aqui é para regenerar, o sistema de baterias, vamos supor, que você está descendo a serra, você coloca no modo B, ele vai regenerar, as baterias, mais rápido, do que você utilizando, no modo drive, então ele utiliza, como um freio motor, numa serra, para você fazer, essa parte de regeneração, do sistema de baterias, e o câmbio aqui, ele é do modo, Hybrid Transaxle, ele não utiliza as polias, do modo CVT, ele utiliza, ali as planetárias, entreligadas, junto com o carro, ali trazendo mais economia, e trocas, mais suaves, aqui os freios de estacionamento, continua sendo manual, com a alavanca, dois detalhes, aqui do porta copos, para você fazer a utilização, também o detalhe aqui, revestido em couro, com a linha aparente, bem macia, ao toque, do descansa braço, você tem todo esse espaço, para você estar utilizando aqui, também, uma tomada 12 volts, uma tomada USB, para você recarregar, e utilizar esse espaço, aqui da maneira, que você achar melhor, revestimento do banco dianteiro, em couro, com essas linhas aparentes, essa parte mais lisa, aqui todo pontilhado, essa parte cinza, mais acima aqui, já é com essa parte bege, com detalhe cinza aqui, para trazer mais conforto, na parte lateral, regulagem de altura, do cinto de segurança, aqui, quebra sol, com a opção do espelho, puxou aqui, ele acende a iluminação halógena, tanto do lado do motorista, como do lado do passageiro, retrovisor, que é do tipo fotocrômico, ele vai inibir um reflexo, vindo de um carro, com farol alto, atrás de você, à noite, é um item de segurança interessante, iluminação, aqui é halógena, aqui você consegue fazer a abertura, do teto solar, que eu vou fazer a abertura, aqui para vocês verem, traz mais luminosidade, realmente, ele tem um sistema, que antes esmagamento, quando você coloca a mão, ele vai inibir ali, que você, sofre um esmagamento, com as mãos ali, enfim, isso é interessante, na parte de segurança, essa parte aqui, para você tampar, a luminosidade, aqui com a persiana, caso você queira, é interessante também, revestimento aqui do painel, ele é todo bege, já harmonizando ali, com a parte da porta, todo revestido aqui, com acabamento, bem macio ao toque, com a linha aparente, todo esse detalhe prata ali, terminando no difusor do ar-condicionado, esse detalhe em black piano, e aqui a parte do painel, vocês notem aqui, que ele é bem macio ao toque, tem um bom acabamento, alto-falante ali, todo aquele detalhe ali, mais acima, é a parte com plástico rígido, aqui já é com um plástico, bem macio ao toque, tem um bom acabamento, detalhe aqui na porta do motorista, todos os comandos, são iluminados, ele tem o detalhe aqui, com os quatro vidros elétricos, com a função auto-down, ele sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito, e rebatimento aqui também, eletrônico dos retrovisores, apertou o botão, ele vai rebater, ou você acionou na chave, como esse modo A, que ele também, vai rebater, eletronicamente, quando você, ativa o alarme do carro, parte do painel, ajuste do faixa do farol, por ser um sedã médio, você consegue colocar, para cima, ou para baixo, para regular ali, a parte do faixa do farol, ele tem também, a parte do sistema Toyota 6th Sense, com farol alto, e baixo comutativo, você mantendo, no farol alto, é você passando por uma via à noite, um carro vindo contra você, ele vai abaixar automaticamente, o carro passou por você, ficou escuro, ele volta para o farol alto, automaticamente, traz mais comodidade, para você que está dirigindo à noite, realmente, é um diferencial, essa tecla, que foi adicionada aqui no painel, a função, Odotrip, por conta do painel digital, então você tem um odômetro aqui, não é total, você aperta para o trip A, e trip B, mais abaixo aqui, nós temos, abertura do cofre do motor, a direção, é eletroassistida, com regulagem de altura, e profundidade, volante multifuncional, com comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular, via bluetooth, e aqui acima, os comandos, do computador de bordo, que você tem, nessa tela digital, do outro lado, as estações de rádio, a música, que você consegue, estar pulando também, ou mudando as estações de rádio, tem aqui também a opção, e mais acima, faz parte do controle, do sistema Toyota Safety Sense, que teve mudanças, como eu falei para você, anteriormente, o modelo só identificava veículo, agora ele identifica, veículos, pedestres, e também ciclistas, esse aqui, você mantendo ativado, é o ACC, controle de velocidade, de cruzeiro adaptativo, vamos supor, que você setou a velocidade, a 100 km por hora, e despercebido, no trânsito, você não viu, e o carro diminuiu, a velocidade, a sua frente, ele vai se igualar, a velocidade do carro, que está à frente, trazendo com certeza, muito mais segurança, esse outro botão, se você manter ele ativado, faz parte da mudança, de faixa involuntária, vamos supor, que você não deu seta, para o lado esquerdo, ou direito, ele vai te dar, um alerta sonoro, e visual, quando você estiver saindo, da faixa de rodagem, e também, ele tem assistente, de centralização em faixa, ou seja, ele vai corrigir, ele para que você, permaneça na faixa de rodagem, mas se você ficar, com a mão sem ao volante, e ele ficar ali, toda hora, arrumando ali, ele vai te dar, um alerta, para você colocar, as mãos sobre o volante, também interessante, esse outro botão, se você mantém ativado, aqui acima, faz parte do pré-colisão, ele vai identificar, como eu falei para vocês, veículos, pedestres e ciclistas, e numa situação, de risco eminente, que você não percebeu, a sua frente ali, ele vai te dar, um alerta sonoro, e também visual, e no caso, se você não tomar, uma medida evasiva, ele vai frear, automaticamente o veículo, para evitar, que você tenha, uma colisão com o veículo, ou danos mais severos, isso também, é interessante nesse sistema, e um outro detalhe também, ele tem assistente, de oscilação ao volante, quando você está dirigindo, muito tempo na estrada, ele percebe, que você está oscilando ali, muito ao volante, fadigado, ele vai te dar, um alerta também, vai aparecer, uma xícara de café ali, com esse alerta, falando, meu amigo, encosta o volante, que você está muito cansado, para prosseguir a viagem, para evitar, que você tenha um acidente, isso também, é bem bacana, aqui no modelo, painel digital, 12.3 polegadas, aqui nós temos, a função, simplesmente, com a parte de baterias, modo eco, que você consegue, também, optar, temperatura exterior, velocímetro digital, indicador do câmbio, e aqui, horário, aqui nós temos, o velocímetro digital, porém, de forma analógica, e também aqui, a indicação, do tanque de combustível, que são de 43 litros, e também aqui, o arrefecimento do motor, e aqui está marcando, a média, que eu consigo rodar, com o que eu tenho, 662 quilômetros, você apertando aqui, o botão, da parte direcional, você consegue, colocar aqui, para o lado direito, modo 1, esse aqui, eu mudei para o modo 2, então, você tem relação aqui, do modo elétrico, enfim, tempo de viagem, aqui do lado direito, se colocou para o modo 3, ele já tem a rádio, já tem o sistema elétrico, ali, que está, utilizando 100%, no momento, sem motor a combustão, não estou gastando combustível, nesse exato momento, colocando aqui, segurando a setinha, no meio, eu consigo colocar, para o lado direito, aí ele vai mudar, só desse lado aqui, notem aqui, coloco para baixo, ele tem aqui, a média total, ponto de economia, sistemas de segurança, bússola de navegação, e a parte com informativos, de viagem, trip A, trip B, média instantânea, e aí ele volta, para a parte eletrônica, colocando aqui, para o lado esquerdo, ele já vem para esse lado, FM, aqui para baixo, aqui ó, média total, e a parte com relação, a direção, do modo elétrico, 100% aqui no momento, e o tempo que eu estou utilizando, ele volta ali, se eu colocar aqui para o centro, e colocar aqui ó, em OK, eu vou aqui, para a parte de configurações, aqui, desse painel digital, eu vou descer aqui, para justamente, essa parte de configurações, do medidor, que eu consigo ter, algumas opções aqui ó, tipo de medidor, eu consigo colocar, com essas duas, partes redondas, de um lado, esses dois arcos, do lado direito e esquerdo, consigo colocar, com arco só, ao centro, e se eu voltar aqui, eu consigo tirar os dois, deixo só, de forma digital aqui, mas eu prefiro, colocar aqui ó, com essas duas hastes aqui, e aqui, eu vou voltar também, no estilo, de medidor, eu tenho o casual, que eu estou utilizando aqui agora, tenho de forma inteligente, notem que você, ele vai mudar ali, a parte do fundo, do painel, tem o robusto, ele está mudando aqui, agora também, e tem o esportivo, enfim, realmente diferenciado, como eu falei para vocês, apertando aqui ó, modo power, vai trazer um giro maior ao motor, para você fazer um uso ali, com a saída de trânsito, mais rápida, modo eco, e modo normal, tenho essas opções também, que aparecem ali, de forma simultânea, no painel digital, esses foram os detalhes, que eu mostrei para vocês, do Corolla Autos Premium, 2024, eu vou deixar a ficha técnica, desse modelo, na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando, lá depois, deixa aí nos comentários, o que você achou, desse modelo, muito obrigado, mais uma vez, por ter assistido, um vídeo, aqui no canal. E aí, E aí, E aí, E aí,